Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de junho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje, Libra, você se encontra em um momento emocionante e revelador de transformação. O universo começou a alinhar caminhos que o levarão a novas realizações e possibilidades. Ao fechar um ciclo e abraçar um novo começo, é crucial que você ouça mais o seu coração do que a sua mente. Este é o momento de manifestar seus desejos mais profundos, sejam eles relacionados ao amor, à carreira ou à realização pessoal. Lembre-se de que recomeçar é um processo emocionante e às vezes emocional. É natural sentir um misto de excitação e nervosismo, mas o universo está validando o seu caminho e apoiando cada passo que você dá. A chave para hoje é dizer, sim, às oportunidades que ressoam em seu eu interior, mesmo que você se sinta tentado a analisar demais ou se sinta confuso por emoções conflitantes. Hoje, use a respiração consciente para limpar seus pensamentos e emoções, permitindo que a clareza e a calma guiem o seu dia. O cartão Página de Copas sugere que você receberá ideias inspiradoras e terá conversas estimulantes que podem abrir novos caminhos em sua vida. Essas interações podem ser cruciais para o seu crescimento pessoal e profissional. Além disso, o Cavaleiro de Paus convida energia dinâmica e apaixonada para a sua vida, incentivando você a explorar caminhos emocionantes e inspiradores. Em tempos de incerteza ou quando você se sentir preso, lembre-se da poderosa ferramenta que é a respiração para dissolver a resistência e a dúvida. Visualize como cada inspiração dissipa preocupações e cada inspiração traz paz ao seu ser. Não se esqueça que a liberdade de escolher e seguir o seu coração é sempre sua. A mensagem do universo para você hoje é lembrar a importância da gratidão e da abertura. Seja grato por cada descoberta e cada desafio, pois eles fazem parte da sua jornada evolutiva. Ao se deparar com decisões importantes, procure se sentir conectado e alinhado com seus desejos mais profundos, não por medo, mas por um lugar de amor e confiança. Libra, este é um dia para viver com intenção e deixar seu coração e seus sonhos guiá-lo. Confie que você está no caminho certo e permita-se vivenciar a vida como uma série de testes e descobertas, onde cada passo ensina e enriquece. Abra seu coração para as infinitas possibilidades que o aguardam e permita que a orientação do universo conduza a alegria e a realização. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O Rei de Copas Hoje, Libra, a energia do Rei de Copas o envolve, simbolizando uma pessoa significativa em sua vida que desempenha um papel crucial do ponto de vista emocional. Pode ser uma figura paterna, um amigo próximo ou até mesmo um parceiro que oferece apoio emocional e estabilidade. Essa pessoa pode estar retornando à sua vida depois de um tempo ausente, ou talvez você mesmo esteja assumindo o papel de guia e apoio para outra pessoa. Se você está esperando a ajuda de alguém do seu ambiente de trabalho, é possível que esta semana você veja resultados positivos e o retorno daquela pessoa que lhe prometeu apoio. O Oito de Copas Esta carta indica um momento de mudança e transição. É provável que você esteja deixando para trás hábitos e situações que já não lhe trazem nada de positivo. Você pode decidir fazer uma pausa em certos relacionamentos ou compromissos, permitindo-se respirar antes de retornar com uma nova perspectiva. É um momento para refletir e decidir o que é melhor para o seu bem-estar emocional. O Três de Copas O Três de Copas traz para você uma energia de celebração e convívio. Você pode participar de eventos sociais, festas ou encontros que lhe permitirão se conectar com velhos amigos ou até mesmo se reconciliar com alguém do passado. É uma energia positiva que sugere momentos de alegria e camaradagem. Embora você possa não sentir necessidade de se aprofundar em novos relacionamentos, você gostará da companhia e das comemorações. O Nove de Copas O Nove de Copas é uma carta de satisfação e realização pessoal. Hoje você pode sentir um forte desejo de cuidar de si mesmo, talvez dedicando tempo a um hobby ou atividade que o faça feliz. Também pode indicar que você receberá uma quantia inesperada de dinheiro, possivelmente relacionada a um esforço anterior ou a um projeto que você adiou. Este cartão o incentiva a aproveitar suas conquistas e a encontrar alegria em seus esforços e conquistas pessoais. O As de Copas O As de Copas sugere uma nova oportunidade emocional que o encherá de felicidade. Pode ser uma oferta de emprego, um novo projeto ou até mesmo um amor que entra na sua vida. É uma carta que promete satisfação e alegria através de novos comércios. Hoje é um bom dia para estar aberto a novas experiências e deixar a energia positiva fluir em sua vida. Libra Hoje está cheio de energias emocionais e oportunidades de conexão. Alguém importante em sua vida pode retornar para lhe oferecer apoio, e você terá a oportunidade de deixar para trás o que não lhe serve para abrir caminho para experiências novas e positivas. Reuniões sociais e celebrações estarão presentes e você poderá receber uma quantia inesperada de dinheiro que lhe dará satisfação. É um dia para abrir o seu coração e permitir que novas oportunidades emocionais o encham de alegria. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Libra, seu foco nas finanças se beneficiará muito com sua disposição de abraçar novas oportunidades. Ao fechar um ciclo e abrir outro, preste atenção às ideias inovadoras que surgirem, pois elas podem ser a chave para desbloquear a abundância financeira que você busca. Permita-se sentir a emoção e o entusiasmo ao considerar novas formas de gerar renda. O universo está validando essas ideias e apoiando você totalmente neste novo caminho. A página de copas sugere que você terá conversas significativas sobre dinheiro que podem abrir novas portas. Essas discussões podem ser com colegas, amigos ou até mesmo com novos contatos que oferecem novas perspectivas sobre como melhorar sua situação financeira. Mantenha a mente aberta e ouça com atenção, pois você poderá descobrir oportunidades que não havia considerado antes. Em termos de sorte, o universo lembra que a gratidão e a aceitação são ímãs poderosos para a prosperidade. Seja grato por cada pequena bênção financeira que você recebe e permaneça positivo. A energia que você projeta atrairá mais oportunidades e recursos para você. Não desanime com pequenos contratempos. Em vez disso, use-os como lições para ajustar seu foco e seguir em frente com maior clareza. Lembre-se que a verdadeira abundância não se mede apenas em termos monetários, mas também na riqueza de experiências e relacionamentos. Ao adotar uma perspectiva holística sobre a riqueza, você abrirá mais portas e se conectará com oportunidades que enriquecerão sua vida em todos os sentidos. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 1º de junho são 17, 28, 39, 45, 12, 33 Amor diário Na área do amor, Libra, você está entrando em uma fase de renovação e descoberta. A energia do valete de copas indica que você pode encontrar novas conexões ou reviver relacionamentos existentes com um frescor e profundidade que você nunca experimentou antes. Se você é solteiro, este é um excelente momento para abrir o coração e estar receptivo a novos encontros. Conversas significativas e conexões emocionais profundas estarão na ordem do dia. Se você já tem um parceiro, este é um bom momento para renovar seus votos e reacender a chama do seu relacionamento. Reserve um tempo para se comunicar aberta e honestamente com seu parceiro sobre seus sonhos e aspirações. A energia de hoje favorece a criação de um vínculo mais forte e profundo, baseado na compreensão e no apoio mútuos. Não tenha medo de expressar seus verdadeiros sentimentos e desejos. Sua sinceridade será bem recebida e apreciada. A chave nos relacionamentos românticos hoje é a autenticidade e abertura. Permita-se ser vulnerável e compartilhe seus verdadeiros pensamentos e emoções. Essa honestidade fortalecerá seus relacionamentos e permitirá que você construa uma base sólida para o futuro. Além disso, lembre-se de que o amor próprio é essencial. Cuide-se e certifique-se de que suas necessidades emocionais estejam sendo atendidas. O universo lembra você que o verdadeiro amor começa com você mesmo. Ao nutrir sua própria felicidade e bem-estar, você se torna um imã para relacionamentos saudáveis e amorosos. Abrace este momento de transformação e permita que o amor flua livremente em sua vida. No trabalho No local de trabalho, Libra, hoje é um dia para aceitar e abraçar novos desafios com entusiasmo. A energia do cavaleiro de pau sugere que você terá oportunidades de realizar projetos interessantes que lhe permitirão mostrar suas habilidades e criatividade. Este é o momento para se destacar e demonstrar sua capacidade de liderar e inovar. Não tenha medo de tomar a iniciativa e ter novas ideias. O ambiente é propício ao crescimento e à expansão, e seus superiores e colegas serão receptivos às suas sugestões. Conversas e colaborações significativas serão fundamentais para o avanço de sua carreira. Mantenha a mente aberta e aproveite todas as oportunidades para aprender e crescer. Se você estiver se sentindo paralisado ou indeciso sobre o rumo de sua carreira, use a respiração consciente para limpar sua mente e conectar-se com sua intuição. Permita que seu coração guie suas decisões e confie que o universo está alinhando as circunstâncias para o seu sucesso. Lembre-se de que você não precisa ter todas as respostas imediatamente, às vezes, a clareza vem com o tempo e a experiência. A afirmação de hoje no trabalho é, abraço todas as oportunidades com entusiasmo e confiança. Ao repetir esta frase, você se alinhará com a energia positiva do dia e se preparará para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem. Confie nas suas habilidades e no caminho que você escolheu, o sucesso está ao seu alcance. Saúde Quanto à saúde, Libra, hoje é um dia para focar no bem-estar integral, tanto físico quanto emocional. A energia da página de copas incentiva você a explorar novas maneiras de cuidar do corpo e da mente. Considere incorporar práticas holísticas, como meditação, yoga ou alimentação consciente, para melhorar sua saúde e bem-estar. A respiração consciente será uma ferramenta poderosa para você hoje. Quando você se sentir sobrecarregado ou estressado, reserve alguns momentos para respirar profundamente e liberar qualquer tensão acumulada. Esta prática não só o ajudará a manter a calma, mas também melhorará a sua clareza mental e permitirá que você tome decisões mais equilibradas. Preste atenção à sua dieta e certifique-se de nutrir seu corpo com alimentos saudáveis e balanceados. Considere experimentar novos alimentos ou receitas que promovam a saúde e o bem-estar. Ouça o seu corpo e responda às suas necessidades com amor e carinho. A energia de hoje apoia a cura e a renovação, por isso aproveite este momento para estabelecer hábitos saudáveis que irão beneficiá-lo a longo prazo. Lembre-se de que o bem-estar emocional é tão importante quanto o bem-estar físico. Passe algum tempo fazendo atividades que te deixem feliz e relaxem. Cerque-se de pessoas positivas e solidárias e não hesite em procurar ajuda profissional se achar necessário. A sua saúde é prioridade e hoje é o dia perfeito para começar a cuidar de si de forma mais consciente e amorosa. Família e amigos No âmbito familiar, Libra, hoje é um dia para estreitar laços e melhorar a comunicação. A energia do valete de copas sugere que haverá oportunidades para ter conversas significativas com seus entes queridos, o que pode levar a uma maior compreensão e harmonia no lar. Reserve um tempo para ouvir e compartilhar seus pensamentos e sentimentos de forma aberta e honesta. Se houve tensões ou mal-entendidos recentes, hoje é um bom momento para resolvê-los. Use a respiração consciente para manter a calma e a clareza durante conversas difíceis. O segredo é abordar essas questões com amor e compaixão, sempre buscando o bem-estar e a felicidade de todos os envolvidos. A família é um pilar fundamental na sua vida e hoje é um dia para celebrar e valorizar os seus entes queridos. Planeje atividades que fortaleçam os laços familiares, como um jantar em casa, um passeio ao ar livre ou simplesmente passar algum tempo juntos desfrutando da companhia um do outro. Estas experiências não só criarão memórias valiosas, mas também fortalecerão o sentido de unidade e apoio dentro do lar. O universo lembra que a gratidão e a aceitação são essenciais para manter relacionamentos familiares saudáveis. Seja grato por cada momento compartilhado e mostre apreço pelas pequenas coisas que seus entes queridos fazem por você. Ao fazer isso, você promoverá um ambiente de amor e respeito que beneficiará a todos. Compatibilidade Hoje, Libra, sua energia se alinhará especialmente bem com os signos de gêmeos, aquário e leão. Esses signos compartilham seu amor pela comunicação e pelo intelecto, o que facilitará conversas profundas e significativas. Com gêmeos e aquário, você pode esperar uma conexão mental e emocional fluida, onde ideias e visões de futuro se entrelaçam de forma natural e harmoniosa. Com um léu, a energia será dinâmica e apaixonante. Este signo de fogo trará um entusiasmo contagiante e uma visão otimista às suas interações, o que poderá inspirá-lo a perseguir seus sonhos com maior fervor. Aproveite esta compatibilidade para colaborar em projetos criativos ou para desfrutar de atividades sociais que lhe permitam expandir seus horizontes. Além disso, suas interações com outros signos de ar, como Libra, serão particularmente equilibradas e harmoniosas. A compreensão mútua e o respeito pelo espaço pessoal e pelas diferentes opiniões serão a base destas relações. Se você precisa resolver conflitos ou melhorar a comunicação, hoje é um bom dia para fazê-lo. Por outro lado, embora você possa encontrar alguns desafios ao interagir com signos de terra como Touro, Virgem e Capricórnio, essas diferenças podem ser uma oportunidade para crescimento mútuo. O segredo é manter a mente aberta e buscar pontos em comum, aproveitando os pontos fortes de cada signo para superar quaisquer obstáculos que possam surgir. Sua cor da sorte hoje A cor favorita de hoje é o verde esmeralda. Este tom simboliza renovação, frescor e crescimento. Use esta cor para atrair energia positiva e equilibrar suas emoções. A frase do dia Abraço todas as oportunidades com entusiasmo e confiança, permitindo que meu coração guie meus passos em direção a um futuro brilhante e abundante. Libra, que você tenha um dia repleto de transformações positivas e descobertas inspiradoras. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!